Por acima de tudo o amor Bem, nesse terceiro bloco tem a impressão que vocês já curtiram no primeiro e no segundo bloco uma grande parte da nossa caminhada da forma que nós caminhamos eu acho que deu para ver pelo sorriso e pela alegria que nós estávamos fazendo aquele caminho cheio de pedra e com muita alegria pela intimidade que nos dava isso saber que os anjos o anjo da guarda meu e o Ricardo estavam nos protegendo o tombo que o Ricardo falou foi um tombinho leve que amorteceu na hora que a mochila caiu não chegou a machucar e que a gente vê a presença dos anjos que vê a forma que o Espírito Santo ilumina para a gente se entregar não ficar lembrando o que tem para fazer de conta que tem para pagar do que tem para receber não lembra de nada você não consegue lembrar de nada e achei incrível que nós tivemos essa alegria de conviver muito forte no caminho com essa alegria toda mas Ricardo vamos aproveitar tirar proveito do que nós já mostramos até agora no caminho e vamos falar que não existe coincidência existe só a providência nas coisas e você teve nós incrivelmente no caminho nós encontramos uma uma um casal que estava fazendo a esposa tinha feito uma promessa de que seu marido se salvasse de uma cirurgia de emergência do coração que ela iria fazer o caminho e entre tantas pessoas que nós encontramos essa história marca muito porque o essa pessoa nos olhos no momento que nós estávamos buscando uma água num determinado lugar num bar que a gente saia sempre duas horas antes de clarear e eu não gostava de ficar parado no bar porque eu acordei cedo eu tenho que render porque amanhã é o melhor horário de caminhar e chegamos num bar tinha uma brasileira que nos reconheceu e depois de uns oito quilômetros ou dez quilômetros nós paramos mais né quando nós terminamos o caminho uns vinte e cinco vinte quilômetros daquele dia né essa mulher estava sentada o casal estava sentado numa mesa nós fomos sentar na outra mesa ela falou olha queria convidar vocês para sentar aqui ela insistiu né ela insistiu eu já estava sentado ela insistiu eu estava sentado você estava sentando aí nós vimos a simpatia dela nos chamar o Ricardo vai testemunhar esse fato e ela ficou ela olhava para nós e falou mas eu conheço vocês de algum lugar e não sabia de onde porque ela é mineira de Belo Horizonte e o esposo dela é gaúcho e o Ricardo é gaúcho e aí falei tá bem então insistiu nós fomos para a mesa dela sentamos e aí ela ah lembrei e ela lembrou que tinha na pandemia ela assistiu uma live do Ricardo que o Ricardo vai contar como é que foi e ela ficou repleta de felicidade porque a live fez muito bem para ela a live do Ricardo enriqueceu a fé dela a live trouxe uma concepção muito forte para ela da existência que o amor é o remédio para qualquer doença conta um pouco Ricardo como é que foi esse momento foi incrível realmente foi uma providência ali né Henrique porque a gente sentou com ela e ela e você começou a falar do hospital da história do hospital primeiro ela te identificou é mas ela não ela dizia lembra ela dizia eu não sei da onde eu conheço a história eu não sei da onde eu conheço a história eu não sei e você falando do hospital de toda a nossa missão e ela dizia eu não sei da onde porque nós temos um programa de televisão o hospital é conhecido ela não não até que ela ela ficou insistente e ela começou no celular a procurar lembra Henrique no whatsapp e nós falando daqui a pouco depois de um tempo ela viu o chamativo com a minha foto da minha live que eu fiz para o Instituto Católico Brasileiro falando do meu trabalho no hospital exato no Instituto Católico de São Paulo e essa live foi coordenada por um gaúcho mas é do Instituto Católico Brasileiro de São Paulo eu fiz uma live de uma hora e aí ela viu essa live e aí ela lembrou de toda a história do hospital imagina a coincidência ali mas foi depois de você ter contado a história toda e que ela porque quando ela não chamou nem sabia quem nós era e o importante é que ela disse que a live do Ricardo enriqueceu a fé dela depois o incrível que ela depois ficando conversando com o Ricardo ela perguntou se nós rezavam no caminho que viu que nós falamos que o caminho a gente tinha duas horas de oração ela falou mas eu não faço isso e ela foi muito e ela ficou nossa mas então eu vou fazer isso ela ficou surpresa conta como é que foi isso foi incrível eu sei que me viu bom quando nós chegamos ali foi o pior dia naquele dia né Henrique aí ela depois você vai contar mais mas foi o pior dia foi chuva vento e frio durante as sete horas nós chegamos ali realmente destruído e foi o dia que chegou mais tarde era duas e quinze da tarde lembra e até ela teve vários percalços molhou tênis coisas eles não conseguiram chegar e vieram de táxi quando nós chegamos vocês vieram ela falou nós viemos mas meu Deus ela disse porque eles não aguentaram a pegada e lembra pegaram táxi nesse dia nesse dia é interessante dizer que nós saímos de um lugar e normalmente a gente saia com cinquenta cem pessoas como vocês viram na foto aí que eu passei no segundo bloco e eu vi que nesse caminho existia uma falta de pessoas ninguém andava ninguém tava nem pra trás nem pra frente eu falei que loucura não tem ninguém andando e tal mas todo mundo tinha ouvido a previsão do tempo que ia ter uma tempestade naquela noite e eu e o Ricardo eu tenho sede de andar cedo e acordo muito cedo e nós saímos sem sem noção que tinha essa tempestade e fomos extremamente castigados por essa tempestade com cinco graus e chuva e vento isso seis horas da manhã seis e meia sete horas é nunca vi no Brasil cinco graus e chuva com tempestade né mas lá nós estávamos fazendo essa experiência incrível então além dessa dessa essa emoção de que a gente viveu alguns dias muito frio como foi esse dia principalmente molhamos inteirinho tudo é nós tínhamos uma uma facilidade imensa de de dividir aquilo que nós dois estávamos passando que cada um sente de um jeito né e então o incrível foi que na nós no decorrer do caminho nós eu percebia que que as montanhas eram muito pesadas para subir mas eu apoiava muito no braço no cajado e aliviava e a descida é o momento mais perigoso porque pedra e a pedra movimenta mexe escorrega e e aí a história o caminho se fica extremamente perigoso em alguns momentos né Ricardo exatamente fica muito tem que tem que ficar muito cuidadoso mesmo porque realmente é muita pedra e pedra irregular descida e escorregadia né com chumbo é pior ainda eu queria dividir com eles agora um pouco a aquela a passagem que a gente tem para dar um sentido de novo nesse bloco do caminho nós temos uma passagem de uma gravação que o Ricardo comenta um pouco mais e também Ricardo queria comentar antes de fazer a passagem de mostrar é que espetacular foi a a benção que nós recebemos das irmãs você lembra como é chamada a congregação delas eu não me eu não me recordo mas foi interessante nesse dia Henrique porque você lembra nós estávamos de de Burgos a Ornilos del Camino nós é para dormir em Ornilos mas nós não tinha lugar lá para dormir aí nós tivemos que pegar um táxi e retornar 20 quilômetros para dormir nessa cidadezinha voltar para trás para trás e aí nessa cidadezinha que nós encontramos as irmãs uma congregação de 12 irmãs mas o que é incrível de contar isso é porque o caminho estava lotado ele não tinha não tinha hotelaria não tinha faltava às vezes até comida em algum lugar porque assim depois da pandemia está 3, 4 vezes mais o número que era normal então não tinha o primeiro dia que nós saímos de Pamplona nós dormimos em cima de uma padaria e o quarto não tinha nem janela era um quadrado fechado e tinha uma cama lá e eu dormia lá ou tinha de voltar 30 quilômetros para trás e 30 quilômetros para trás também não tinha hospedaria então nós estávamos nós estávamos numa situação delicada no caminho essa imprudência foi minha porque ele é muito organizado ele é ansioso e organizado e eu não deixei reservar o lugar e aí quem pagou o mico fomos nós eu deveria pagar mas pagamos nós agora eu quero passar o vídeo que o Ricardo comenta um pouco o caminho e que nós mostramos também as irmãzinhas pondo uma uma medalha milagrosa uma medalha milagrosa de Nossa Senhora não me recordo uma medalha milagrosa e num culto muito bonito das irmãs extremamente rico e extremamente amoroso íntimo de calor de mãe foi esse culto eu vou mostrar a foto do culto recebendo a medalhinha mas vamos ouvir um pedaço do comentário do caminho com o Ricardo e é isso um pouco e vocês fiquem aí assistindo o segundo programa que vai ser lindo o segundo programa também bom dia pessoal hoje é a quinta-feira nós saímos de lá as herrerias e fizemos cruzamos o sebreiro estamos chegando agora entre as castelas Henrique pode resumir para mim o pior percurso da minha vida como peregrino mas o Henrique pode resumir aí hoje foi incrível subimos oito quilômetros de montanha chovendo ventando o frio abaixo de cinco graus e tivemos que comprar os ponchos Henrique não deu conta os outros a capa famosa não aguentou molhou tudo molhamos molhamos o casaco a camiseta molhamos tudo tivemos que comprar outra capa e no final da história nós estamos chegando mas arrebentados um frio manteve uma média de um caminho de seis graus e o incrível da história é que nós talvez hoje marcou assim é eu peguei uma camisa do uma camiseta do Ricardo e viemos passando frio e muito difícil o caminho muito difícil foi o dia pior do caminho até agora né Ricardo com certeza frio vento a fé trouxe nós aqui exatamente estamos chegando esbudegado mesmo saiu seis e quinze é quase duas da tarde já Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Do amor Novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina Falando nisso o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens A doença é mais incidente em homens mais velhos com história familiar positiva e afrodescendentes O TOC, RETAL e OPSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais Senhores estejam à frente da doença procurem atendimento essa atitude pode salvar vidas Olá, eu sou Mariana hoje atuo como coordenadora assistencial da equipe de psicologia tanto das unidades do Hospital de Amor quanto da Santa Casa de Misericórdia eu cheguei no hospital em abril de 2010 eu não sou de Barretos na minha família de Urupês interior do estado de São Paulo quando eu vim para Barretos eu estava em São Paulo eu estava terminando minha residência em psicologia hospitalar e o Hospital de Amor já era uma referência na área e aí eu tinha uma colega que estava atuando aqui e enviei meu currículo e aí deu super certo fui chamada para entrevista acabei minha residência em fevereiro e em abril de 2010 eu já comecei aqui é um hospital que dá oportunidades e é onde eu aprendi a ser psicóloga hospitalar porque eu cheguei como assistencial então eu era responsável pela UTI adulta e pela UTI infantil então ali eu já vi a responsabilidade que é ser psicólogo dentro de um campo de um hospital oncológico então eu atendia as crianças que estavam em tratamento as mães e as famílias dessas crianças os adultos que estavam em tratamento e as famílias desses adultos então ali estar disposta para você escutar o sofrimento dessas pessoas eu acho que essa é a grande responsabilidade da psicologia é você estar disposta a ouvir e aí o meu outro lado hoje enquanto coordenadora é a possibilidade de estar ouvindo o outro lado que é a atuação dos funcionários dentro do campo da psicologia que faz diferença também você ser uma liderança ativa nisso estar disponível para escutar a sua equipe eu falo que é um trabalho de formiguinha a gente vai conquistando coisas todos os anos e nesses 12 anos o que me fez ficar aqui foi a oportunidade da equipe crescer eu acho que a gente era mais ou menos uns nove psicólogos seis vamos lá hoje nós somos em mais de 20 juntando todas as unidades então eu acho que mudou isso quantitativamente falar que quantidade não leva em conta leva muito em conta porque vai aumentando a qualidade quanto mais psicólogos na instituição mais pacientes são atendidos então toda a diferença de 2010 para 2022 a qualidade do serviço de psicologia ela deu um super salto dentro do hospital de amor eu tenho histórias pessoais com o hospital meu avô foi paciente do hospital então o carinho que eu sempre dei para os pacientes o meu profissionalismo eu tive retorno isso foi extremamente importante para mim para minha família e para o meu avô ter ele aqui então o hospital ele marca para isso não tem como você exercer sua profissão e não atrelar ela ao seu pessoal então hoje para mim o que faz diferença na minha vida pessoal são esses 12 anos com certeza os 12 anos de trabalho na fundação no hospital de amor fez diferença em todas as minhas escolhas pessoais também parabéns hospital de amor 60 anos salvando vidas sim hospital de amor só spot 30 anos m Amém.